Música Começa agora no Shop Tour a Fê Comércio TV E nós vamos conversar agora com o vice-presidente do Sindipark Que é o sindicato das empresas de garagens, estacionamentos, limpeza e conservação de veículos do Paraná O senhor Elcio Serqueira, confere só O nosso sindicato foi constituído há quase 30 anos que nós estamos lutando O sindicato deve ter aproximadamente uns 12, 13 anos E representa todas as empresas relacionadas aos estacionamentos Que tem atividade de estacionamento Não só estacionamento, tem hotéis, tem hospitais, tem faculdades Todas que desenvolvem esse trabalho de estacionamento Primeiro o sindicato ele representa uma categoria que não está totalmente presente São poucas pessoas que têm participado do sindicato E acompanhado e firmando convênios E trabalhando junto com a Federação do Comércio Mas é muito separado de todo mundo De todas as empresas que desenvolvem esse projeto Nós não temos unanimidade de participativa dentro do nosso sindicato Inclusive nós temos até uma participação muito efetiva Dentro da Federação do Comércio Através do SESC, SENAC, para desenvolver trabalhos profissionalizantes O que nós não temos é quórum A maior participação das empresas Para que a gente possa transformar a nossa atividade mais profissionalizada Com maior qualidade Então o que nós estamos sentindo falta é uma participação efetiva de todas as empresas de estacionamento Para que a gente possa desenvolver esses produtos que nós temos Como o SENAC, o SESC e toda a assistência que eles nos têm dado e nos têm oferecido Eu conclamo a todos os proprietários de estacionamento que se procurem o sindicato E veja o que nós temos a oferecer Só a nossa participação junto com a Federação do Comércio O SESC e o SENAC Já é o suficiente para que nós tenhamos uma categoria profissionalizada E de nível bem elevado que a nossa atividade necessita E para mais informações a respeito do Sindy Park Acesse já o site www.sindyparkpr.com.br Você pode inclusive enviar um e-mail para sindyparkpr.com.br Ou ligar para o telefone 3232-4602 A Fecomércio TV fica por aqui Continue conosco, continue aqui no Shop Tour Que nós temos um montão de ofertas te aguardando É isso aí